É, faz-te por um metro. Cada abraço dele parece os meus dois juntos e uma perna. Vá lá Pedro, vá lá, vá lá. Pedro, Pedro. Eu também, vamos lá. Eu também. Vá lá todos. Tenta apontar. Ah, é este. Que maravilha. Já pensei com o M. Eu acho que está colado. Colaram isto. Vá lá, colaram isto. Agora sei o que é que o Manoel sente. Vá lá. Vá lá. Google. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Somebody come and save me from this making Oh I 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